A tropa vem esplendida passando no corredor Eu empurava culatra e também fazia um fiador Um mago gordo e delgado, a risca encorgo e a dor Que se assustava da estanca e da sombra no bateador Enquanto existe um cavalo, mais bravo que um depurado Eu vou andar ginejando nesse meu cavalo É brava a vida de um taura que só trabalha de peão De suma leve dispara debaixo do macegão Eu pingo só de um, dois, escondendo a cara das mãos Saiu só a cote do tom, se cravou um pucinho no chão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando no espaço atrás Esperando ao cê foi a cerca e desou pro lado de lá Parecia um atormenta cruzando em Maçambara Sei que achava nas esporas sobre a volta do pescoço Cortando o couro com melo e tirando lasca de osso Naquele inferno danado, rolei pro meu cebolão Regulava quatro e pico numa tarde de verão Sentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando no espaço atrás Esperando ao cê foi a cerca e cruzando pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em Maçambara Sentia força no vento me arrancando dos areia Aquele bicho parecia que ia ser as carna no meio Deixei maçã e dei confiança, montaria de patrão Pois ouro nome que carrega, orgulho de ser real Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando no espaço atrás Esperando ao cê foi a cerca e cruzando pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em Maçambara Sentia força no vento me arrancando dos areia Aquele bicho parecia que ia ser as carna no meio Deixei maçã e dei confiança, montaria de patrão Pois ouro nome que carrega, orgulho de ser real Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando no espaço atrás Esperando ao cê foi a cerca e cruzando pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em Maçambara Aquele bicho parecia que ia ser real Aquele bicho muro Obrigado.